Contra Thiago Pitbull 67 quilos Vamos ver como é que vai ser essa luta Vamos lá Categoria tem 67 quilos Você vê que os caras já são pessoas mais baixinhas O bicho está forte Então é isso aí, vai ser uma luta boa A equipe dele é Strong Fight 26 anos, 67 quilos Jean Clayton No corner vermelho No corner vermelho Corner azul nós temos o Thiago Pitbull 67 quilos 21 anos de idade É isso aí, vamos ver o que vai arrumar aí Ótimas lutas, né Se continuar mantendo o nível das outras lutas Vamos ter mais uma excelente luta Com certeza O que vai acontecer? O que vai acontecer? Tchau 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 Nós já temos aí mais um lutador com envergadura maior contra um mais baixinho. Vamos ver se o Jean vai conseguir encurtar e trabalhar as combinações para poder ganhar a luta. Ou se o Thiago vai manter a distância e trabalhar a técnica mais distante. Lembrando sempre que agora nós não temos mais caneleira. É só cotoveleira e agora é palfe. Pegou, vai descer mesmo. Vai iniciar, hein? Olha a diferença de envergadura. Pois é, Fred. Isso aí, se o cara souber usar, é uma arma a mais para ele, né? Vamos ver como é que eles vão começar o primeiro round. Vocês vão começar acelerado ou vocês vão começar lento e vão acelerando de acordo com o que a luta for acontecendo. 18h23, iniciamos mais uma luta. Jean Cleiton versus Thiago Pitbull. Já recebeu trabalhando a distância, mas você vê que está encurtando demais. Aí você não vai trabalhar a sua envergadura. É isso aí, trabalhar a mão da frente e perna de trás. Ô, Rui! Mantenha a distância. Muito bom. Jean curta, trabalha o golpe, mas não está achando a distância ainda. Bom chute. Thiago Pitbull está trabalhando bem a mão, está analisando com o chute. Bom chute, baixo. Voltou, inverteu, jogou cruzado esquerdo. Bom chute lateral, avançando com o direto. Boa joelhada de encontro. Boa! Está trabalhando muito bem a distância o Thiago Pitbull. Não está embolando a luta. Olha o direto com o chute na costela. Já devolveu. É isso aí, uma boa luta, muita movimentação. Mas, ô, muito bom, Jeb. Jeb direto, jogou o cotovelo. Bom direto por cima. Boa joelhada. Jean, bem agressivo nesse round, hein? Boa, Thiago Pitbull trabalhou, Thiago direto, jogou o cruzado direto. Voltou com o cruzado, andando para trás. Chute baixo. Chute baixo de lá. Boa. 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 Quase que entra a cotovelada. Bom chute baixo. Boa. Jeb direto, Thiago. Jogou o direto, não pegou, hein? A distância, o Thiago já em toda a distância. Muito forte ele, hein, velho? Jeb, Jeb. Tem que tomar muito cuidado com esse cotovelo, que ele vai de encontro ao cotovelo do adversário. Olá, ó. Boa joelhada. É verdade, o azul ele tá conseguindo controlar a distância, ele tá metendo bons golpes. Ótima luta. Trabalhando muito bem a distância. O Rui, boa! Derrubou bem. Você vê que os dois atletas são atletas que parecem ter muita experiência. Tão lutando muito bem. Controle de distância pra poder trabalhar sem bolar. Isso é ótimo, você vê. Agora, o Thiago virou pra mim o round. O general começou bem, mas o Thiago virou dentro do próprio round. Ótima luta. É isso aí, pessoal. Segundo round. A torcida tá até em silêncio. O pessoal tá tão fixado na luta, que ninguém tá nem gritando, não, velho. Todo mundo de olho. Isso é muito legal. Vamos ver como é que o corner azul vai voltar pro segundo round. Já que ele acabou o primeiro round muito forte. E trabalhando muito bem a distância. Vamos pro... Segundo round? Segundo round. Segundo round. Eu tô impressionado com o tamanho do bicho, velho. 67 quilos. Gigante. Jab direto de contra. Jab direto jogou o cotovelo, hein. Bom chute baixo. Bom tempo. Boa diretão da distância. Trabalhou o chute baixo. Chute baixo. Cruzado por cima da guarda. Bom chute baixo. O Jean voltou acordado, hein. Bom chute alto no Thiago. O Thiago já voltou devolvendo. Bom, o Jean direto. Bom joelhada. Ajoelhada. O escurrevou. Não, não foi. Vamos trabalhar. Ótima luta. Chuta de lá, chuta de cá. Bom chute baixo. Jogou o direitão. Fintou o chute. Jogou um óper lindo. Oh, oi. Tá perdendo a distância o Thiago, hein. Tá começando a embolar muito. Bloqueou bem o chute. Recebeu o direto de encontro. Bom chute. Oh, oi. Bom chute velado. Chute baixo. Fintou. Jogou o direto. Jogou o lá barriga o direto. Jogou o direto. É tão restrito. Ele é perigoso, hein. O Jean tem um direto bem forte. Chute baixo. O Thiago Pitbull deu uma sentida nesse round, hein. Ele já deu uma arrefecida. E o Jean começou a crescer. Jogou o direto em cor de novo. Voltamos. Voltamos a ação. Jean. Recebeu o joelhado. Já levou o direto de encontro. Correza. Oh, quase que entra o direto. Excelente luta. Bom chute alto. Jean está se recuperando no round. Boa! Pegou no rosto. Jogou o cruzado direto. Thiago Pitbull jogou o direto. Jogou o hopper. É isso aí. O Jean aguentou bem. Litorou com o direto. Já voltou com o outro direto. Saiu bem o Thiago. Já recebeu. Mas o direto quase entra a joelhada. Jogou o direto. Jogou o direto. Jogou o direto andando pra frente. A cara do Jean já está toda marcada, hein. Está vendo aí? Está recebendo muito golpe na cabeça do Jean. Realmente. Mas é isso. Vamos ver. O Thiago começou... É isso aí. Mais um round. Mais um round. É isso aí, ó. Intervalo segundo pro terceiro round. Vamos ver como é que vai voltar os atletas pra esse terceiro round de luta aí, né. Realmente. Estão entregando tudo que a gente pensou mesmo. Alto nível mesmo na luta. Tanto na parte de condicionamento físico, quanto na parte técnica, os dois estão representando muito bem aqui. Ótima luta. Segundos fora. Vamos ver o que vai rolar. Promete esse terceiro round. Vamos ver o que vai acontecer nesse terceiro e último round. Um a um, na minha opinião, tá? Um a um. Concordo. Concordo com você, Fred. Acho que está um a um também. Boa. Bom chute baixo dos dois. Agora você vê que o Thiago já está mais dentro da distância do Jean. E ele já está encurtando. Ô, bom tempo. Já voltou com o Jeb e voltou com o cruzado. Chute baixo de lá, chute baixo de cá. Longe o direitão. Jogou cruzado por cima. Direito e chuta no braço. Chute baixo. Jogou outro baixo. Bom chute. Boa. Encurtou bem. Muito bom, Jean. Jogou direto. O Thiago deu uma cansada. Ele não está conseguindo acompanhar o ritmo do Cleiton nesse terceiro round, não. É, é verdade. É isso aí. O... Corne Vermelho e o Jean. Conseguindo acertar mais golpes. Ô, bom direto, hein? Thiago acertou um ótimo direitão de encontro. Tomou mais um chute na coxa. Mais um direto que ele encontra. Boa joelhada. Quase que pega, hein? Bom chute baixo. Bloqueou bem. Jean está indo bem nesse terceiro round. Deve direto. Jogou o direitão embaixo. Jogou o jab em cima. Chute no corpo. Opa, voltou com... Cruz a Raper, cruz e chutou. Bora. Jogou o direitão. Muito bom. Jean, chute baixo. Jean está crescendo no final da luta, hein? O segundo e o terceiro round até agora são dele. Verdade. Não deixa nenhum golpe sem resposta. Toda vez que ele é acertado, ele responde. Vamos ver o que o Thiago vai subir para esse final. Já está sentindo a perna ali. Entrou com o jab. Não está achando a distância, o Thiago. E o Jean está conseguindo trabalhar bem na parte de defesa. Olha lá. Não está achando o time para encaixar. Boa. Muito bom. Não está achando os gols. Bom chute baixo. Boa, Jean. Encontro direto. Boa direto. Jogou o direitão de novo. Jab direto. Jab. Jab direto. Segurou. Voltou com o direitão em cima. Voltou com o cruzado. Pôs chute baixo, Jean. Voltou com o direto. Ótima luta. Thiago Pitbull. Jean Clinton. Muito boa luta. Ótima luta. Os dois atletas estão de parabéns. É uma lutinha muito parelha, porém muito técnica. Isso aí, ó. Dois atletas representados realmente muito bem. O nível dos atletas, quanto mais evento acontece, melhor os atletas vão se apresentar. Porque, na verdade, a luta é como qualquer outro esporte. Quanto mais você pratica, melhor você fica, né? Ou seja, quanto mais você luta, melhor você fica. E os eventos de hoje aqui, nós estamos tendo muitos eventos e eventos de alto nível, sempre. O Jean ganhou de virada, tá vendo? É isso. Começou devagar e foi acelerando a luta e terminou a luta melhor. O Jean ganhou de virada, tá vendo? É isso. Obrigado.